Salve, salve, pessoal! Tonela aqui mais uma vez e hoje pra falar sobre o Grupo C do MSI. Lembrando que a gente já falou sobre o Grupo A, vou deixar o vídeo aqui no card pra você poder conferir. E agora vamos ver o que o Grupo C tem pra apresentar pra gente. É o Grupo da Coreia, dos Estados Unidos, da região latana, nossos irmãos aqui da América Latina, e também da região japonesa. Então, tem os favoritos bem traçados, mas pode acontecer muita doideira também. Lembrando que as informações que eu vou passar aqui são de assistir as finais, né? Eu tô assistindo todas as finais de todos os times que foram pra MSI na minha live, tweet.tv barra tonelotv, também de sites como gol.gg, entre outros de estatística, e claro, também de análises que foram fornecidas pra gente pela Riot, por especialistas em cada região. Então, bora ver o que esse Grupo C tem pra mostrar pra gente. Começando pelo time japonês da Detonation Focus Me, os caras vêm com EVs, Tio Warya, Yutapon e também Kaze. É um time muito rápido, o time mais rápido da LJL, inclusive, que mais pega ar alto, e que provavelmente vai querer fazer o jogo de snowball, né? De pegar aquela vantagem no começo e não arredar mais o pé dali. E uma curiosidade interessante é que eles mudaram o elenco pela primeira vez em dois anos, e deu bom demais, ou seja, novos ares aí acabaram favorecendo os japoneses. O controle de objetivo inicial é bem bom do time, assim, não é nada demais, mas é bom, tá? É ok. E eles também conseguem sempre o First Blood bastante cedo, com 4 minutos e meio, mais ou menos, sendo a média de First Blood deles. E isso faz com que o primeiro dragão seja mais interessante, que configurar o mapa melhor seja possível para brigar esse primeiro arauto que eles tanto gostam, ou até mesmo que force o time adversário a vir para o dragão, tentar pegá-lo mais cedo, e aí você consegue o crossmap gerando o arauto. Então é um time que tem essa capacidade de early game bastante interessante. O problema dos japoneses acaba sendo as lutas em si, que são bem tortas, meio desajeitadas, meio descoordenadas, e aí dá uma doideira sem tamanho. Com certeza, os três nomes que a gente tem que ficar de olho são a Arya e o Tapom, principalmente, e o Kaze. Por que o Tapom, principalmente? Porque o maluco é tipo o BRTT dos caras. Tá jogando há 407 anos, ele tem 512 jogos pela DFM, pelo mesmo time, desde 2015. E é um cara mecanicamente muito bom, que consegue fazer jogadas muito interessantes, e deve ser, inclusive, um dos pontos focais de recurso do time da DFM. O problema dele, às vezes, são tomadas de decisão, meio daquele jeito, o cara tenta fazer umas paradas, não faz muito sentido, e acaba dando uma trollada. Porém, o cara mais estável do time é o Arya, o jogador do mid, que é tipo um tinon dos malucos lá. Totalmente consistente, faz o que precisa fazer, foi o maior KDA da LJL, sempre esteve em todos os playoffs, desde que começou a jogar na Liga Japonesa, e é um monstro. Agora, por que eu falei do Kaze, né? O que acontece? Por que ele aparece na lista também? Ele é, de longe, o melhor roamer da região. Ou seja, o cara que mais anda pelo mapa lá, LPL, a Liga Chinesa, tá? E isso faz uma diferença brutal. Inclusive, na final que a gente assistiu, fez uma diferença gigantesca. Então, olha nele também, com aquele set pocket dele, salafrário, que pode aparecer e pode fazer alguma coisa muito boa. Seguindo agora para o time da Infinity Sports, o time Hermano, que ficou 10x4 na fase regular, então, somente um pontinho atrás do primeiro lugar, e deu um reverse sweep, né? O levanta de fundo, uma volta completa, muito incrível na final deles. Foi um 3x2 que, de verdade, mano, não dava para imaginar que os caras iam levar e levar a melhor. Também, igual aos japoneses, é um time que tem a botside forte, ou seja, a parte inferior do mapa com os seus principais nomes. É um time que pega muita vantagem a partir de eliminação e não necessariamente de objetivos. Aliás, o controle de objetivo deles no meio do jogo é bem mais ou menos, né? É bem constante. E essa certa dependência de pegar kills acaba sendo uma parada muito ruim quando você vai jogar contra times mais experientes do que o seu. E, aliás, é um time que, por ser próximo a gente, tem nomes muito, muito conhecidos aqui no Brasil. O Bugax, por exemplo, jogou pela Falco no primeiro split do circuitão de 2020. O White Lotus, que é um dos caras mais famosos e importantes do time, jogou pela INTZ no primeiro split de 2019 e também pela Redemption no segundo split de 2019. Não deu muita coisa, mas colou aqui no Brasil. E o Von, que é o técnico principal deles, foi o técnico do Flamengo também, na ida ao Mundial em 2019. Então, é uma rapaziada que o Brasil conhece muito bem. Ah, Tonelo, mas o time dos caras é só o White Lotus e Bugax? Quem que são os caras, né? Então, olha lá. Solid Snake, Cody e também o Ackerman completam esse time. Aliás, é interessante porque essa é a primeira vez que o Ackerman tá jogando a LLA, né? A Liga Latino-Americana. E ele já foi pro MSA. Então, tipo, o moleque é o prodígio do rolê, tá ligado? E aí eu falei do White Lotus mais cedo e a importância dele vem justamente do recurso. É um cara que sempre vai fazer o que tem que fazer se ele tiver com recurso suficiente no jogo. Então, tem uma mecânica também bastante apurada. Gosta de fazer jogadas, mas se precisar ficar mais pra trás ele também consegue. É um cara bastante dinâmico no estilo de jogo. E o Cody, que é o jogador do meio, não o Cody do CS, o Cody, C-O-D-Y, é um maluco que joga muito bem de Zoe, joga muito bem de Syndra. E na final ele foi focado, mano. Eu de um jeito que, sei lá, no segundo jogo, se fosse eu tinha atacado o mouse na parede. O malucudão respirou, velho. E mesmo assim, conseguiu fazer o seu papel, conseguiu dar muito dano e conseguiu ajudar demais o seu time a fazer o Reverse Sweep em 3x2. Então, por mais que o White Lotus seja o cara do nome, né, o Cody, sendo bem sincero, é o maluco que tem que ser focado e a gente tem que ficar de olho nele. De resto, o Bugax é estável. O NAR dele, por exemplo, não é aquela coisa de outro mundo, mas faz seu trampo. A mesma coisa com o Solid Snake, bem agressivo, sabe mudar path, sabe se adaptar, mas também não tem nada demais assim, mecanicamente, enquanto jogador. E o Ackerman tem um ponto estranho, que é o TK dele, que é muito ruim. Desculpa, Ackerman, seu TK é ruim, vai ter que melhorar. Agora, de engage, o moleque está jogando muito bem e esse é o estilo que a Infinity gosta de jogar, como eu disse mais cedo. Pega uma vantagem em eliminação e dedo no ar e gritaria. Seguindo agora para o time mais controverso desse grupo, que é a Cloud9. Por que controverso, Tonelo? Porque a região americana era para ser uma das melhores do mundo, mas não é isso que mostra em resultado já faz um bom tempo. E a C9 teve uma final controversa também, foi um 3x2, alguns jogadores alegando que a final ao céu aberto não estava ajudando muito. Então, a coisa foi meio esquisita, mas eles tiveram, claro, o mérito de levar a boa para casa e de se classificar para o primeiro MSI da história da Org. Já colaram em diversos mundiais, mas MSI é o primeiro. É um jogo rápido dos caras para o padrão da LCS, uma média de jogo de mais ou menos 31 minutos. E poderia ser menor se não tivesse tanto troll assim, né? Se não tivesse tanta lambança assim no jogo da Cloud9. Mas acaba acontecendo e ainda assim eles conseguem deter essa estatística muito interessante. E a escalação conta com Fudge, Blaber, Perkz, famoso Perkz da Europa, Sven e também o Volkan, que é apontado por alguns como tendo sido o melhor suporte da LCS nesse split. Vamos falar mais dele daqui a pouco. Também é um time que tem a bot side mais forte, também é um time que gosta de brigar cedo. Aliás, o Blaber é grande responsável, Blaber, Blaber, sei lá, é um dos grandes responsáveis ou grande responsável por mandar a C9 para frente, sabe? Colocar o time em skirmishes, que são lutas menores, tentar pegar essa vantagem logo cedo, dar uma bagunçada no pagode, chamar seu time para agressividade. Ele faz bastante isso e isso define muito o estilo do que o time pode fazer também. Tanto é que composições de engage seco, né? O que eu brinco, 500 vezes do dedo no R gritaria, funcionam muito bem para a Cloud9. Um engage mais coordenado, tipo comp de Noc, por exemplo, comp de Lilia, não é muito o que eles curtem não. Mas esse engageão seco, combo, combo, funciona bem demais, especialmente no meio da partida. E pelo menos na final, eles não demonstraram nenhuma vez o split push como maneira de vencer, como condição de vitória. Isso pode ser preocupante, porque contra times ala Damo, que a gente vai ver na sequência, não ter um split push bom vai fazer o seu time perder vantagem, com certeza. Mas pelo menos mesmo com a dificuldade de fechar os jogos, eles ainda têm uma capacidade imensa de virar jogo, mano. O tanto de jogo que esses caras viraram, viraram na final, viraram em playoff, viraram na fase regular, é absurdo. E ok que a liga permite muito isso, ou permitiu nesse split, mas ainda assim, é uma capacidade de resiliência que a gente não pode deixar de lado. E aí falando dos jogadores em si, eles têm o Sven, o atirador, né? Que é muito bom mecanicamente, cresceu demais, inclusive, recentemente desde a sua época da TSM. Às vezes toma umas decisões meio esquisitas, mas tá ali. Tá fazendo dele, é um cara muito importante pro time também. O Volkan, como havia dito, tido como um dos melhores, se não o melhor suporte da LCS. O Alistar é fino, sabe dar engage, sabe proteger, maluco é brabo. E grande parte da jogabilidade do Sven, claro, vem também do suporte dele, que é o Volkan que tá ali do lado. Lá em cima, o Fudge tem um Renekton muito bom, mas ele joga melhor o lado fraco do que o lado forte, pelo que eu pude ver na final. E o Blaber, como havia dito, ele é meio que o bambam da Cloud9, né? O cara fala, mano, não vai dar isso aí não. Ele fala, que não vai dar o quê, rapaz? Sai da Jungle Farming pra caramba, que não vai dar. E ele vai, né? Não quer saber de nada, ele tá ali. Então é um cara muito importante também pra esse estilo de jogo. Agora, a grande estrela do rolê, é claro, é o Perks. O maluco é brabo mecanicamente, sabe criar jogada. Grande parte dos jogos que a Cloud9 venceu e virou, foi porque ele tava forte, foi porque ele criou, foi porque ele fez uma parada que ninguém imaginava que dava pra fazer. Então, olho nele, porque é um monstro. E aí, pra finalizar, os grandes favoritos do MSA, inclusive o time da Damwon Kia, né? Que era só Damwon Gaming, mas agora virou DK, que não é Donkey Kong. Estão chamando eles até de Dominating Kings, né? Isso, acho que é. No inglês tá meio, mais ou menos. Mas, enfim, a Damwon, que é a atual campeã do mundo, tá no mesmo grupo desses outros times que a gente falou aqui no grupo C. Pra você ter uma noção, mano, os caras não perderam praticamente. Eles perderam dois jogos, na fase regular e nos playoffs, contando tudo. Eles têm 90% de chance de vitória, né? De taxa de vitória, quando pegam vantagem de ouro aos 10 minutos, aí mantém pra 15, 20 e 25. Eles sempre ganham. São top em praticamente todos os stats, todas as estatísticas da LCK. Então, é a melhor liga do mundo, uma vez que o time campeão mundial veio de lá. E eles também têm, e mais notoriamente, o melhor controle de objetivo de toda a liga coreana. O time não tilta, volta de jogo de 50 minutos, o segundo jogo da final deles, contra a Jandy, que foi um 3x0, inclusive. Só não foi dois jogos, porque não dá pra você empatar no meio e começar outro. Mas foi um jogo gigante. E ainda a Damwon tava com o Mani da Lima, a composição que não era pra ter um scaling tão bom. Eles forçando o erro adversário, punindo minimamente qualquer coisa, conseguiram virar e conseguiram um 3x0. Foi um jogo fenomenal, muito longo, também prova a resiliência e a expertise que esse time tem em fazer as coisas bem feitas. O kiteback deles é extremamente bem executado, ou seja, receber engage, lutar pra trás, lutar lento e depois voltar num segundo tempo de luta, né? A famosa luta em dois tempos. A leitura de composição dos caras é absurda, o draft deles é imbecil de bom. Aliás, o Koma é o coach desse time. Ele foi lendário pelo seu tempo na SKT e já ganhou mais mundial que eu tomei de copo d'água hoje. E a única mudança no elenco do time, que vem com o Khan, Canyon, Showmaker, Ghost e Barrel, é justamente na parte superior, na rota superior. Era o Nuguri, né? Que é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do mundo, em laning phase. E entrou o Khan, que é melhor talvez em lutas, que se encaixa melhor em lado fraco e tudo. E o Khan pode até mesmo ter vindo por conta do Koma, enfim, quando veio, trouxe, enfim. O importante é que deu muito certo e os caras conseguiram dominar completamente a liga coreana. E aí, como eu disse, o Khan joga mais um lado fraco, tem um saio tosco de forte, muito bom, mas muito bom. E o Renekton também muito forte. Lado fraco, claro, não é pro Renekton, mas se precisar lado forte ele tem esse Renek e faz um estrago gigantesco com ele também. O que não tem a sanidade ali que eu falei, é agressivo, leitura boa do que fazer, quando fazer. Em meta de farm na jungle, ele tem o clear de jungle mais rápido, porque tem a média de pegar o nível 6 mais rápido da LCK, com 6 minutos e 35 segundos. Ou seja, é um cara muito completinho. Eu não acho que o meta vai mudar tanto pra sair tanto dessa questão de ficar limpando a selva bastante rápido. Então, o Khan deve permanecer um monstro na selva. Showmaker é versátil, tem um Viktor idiota de bom, que tá muito forte, inclusive, nesse meta. Foi o maior KDA da LCK nesse split. Também tem uma Zoe muito boa, também tem uma Syndra muito boa. É difícil de draftar contra o cara, é difícil de banir contra o cara, e claro, é difícil de jogar contra o cara também. E aí, lá embaixo tem um caso curioso, né? Porque o Ghost teve a segunda maior taxa de escolha de Kai'Sa na LCK, então gostou muito de jogar de Kai'Sa, jogou muito bem com ela. Mas, ao mesmo tempo, a Senna dele, que tem um playstyle completamente diferente, é muito estável. E sabe exatamente como pegar pressão, como jogar o World Game da Senna, que é muito forte. E o Mid Game dela também, que é um pouco mais complexo de jogar, mas ele faz muito bem. E o Barrel, pra mim, é um dos melhores jogadores do time. E o jogo, que eles viraram lá de 50 minutos, foi grande parte porque o Barrel não queria perder, mano. O cara tava dando todos os engages perfeitos na pontinha da range do Alistar. Era uma parada, assim, bonita de ver, realmente, pra quem é suporte, como é o meu caso. E o maluco é bom, mano. O maluco é bravo. Fora que ele jogou de Heimer com o Senna, jogou de TK, jogou de Alistar. Tipo, não tem uma coisa que o cara jogue mal. E ele ainda pode surpreender, tá ligado? Enfim, com isso a gente fecha um pouquinho sobre cada um dos times desse Grupo C. Pra mim, é o segundo grupo mais difícil. O grupo da Penha é o grupo mais difícil. E o primeiro grupo acaba sendo um pouco mais fácil, porque já tem os seus favoritos, né? Então, no meu entendimento de dificuldade, acaba sendo assim. E esse grupo deve ser liderado pela Damon sem perder jogo nenhum, assim. Talvez, muito loucamente, eles percam um jogo que deu tudo errado, mas eu não vejo eles perdendo absolutamente nada. Depois, aí já vira uma loucura. Não acho que os japoneses vão conseguir sair do quarto lugar, porque realmente tem um nível de jogo bem mais abaixo. Mas, surpreendentemente, a briga dos irmãos com o NA, com a Cloud9, tende a ser mais acirrada do que deveria. Porque era pra região NA, né? Região americana, ficar em segundo lugar ali de boa e de uma maneira bastante estável, bastante favorita até. Mas eu realmente acho que não. Eu acho que a Infinity talvez consiga tirar alguns jogos aí do NA. E vai ser o principal duelo pra ver quem fica com a segunda colocação do grupo. E é isso, espero um tão curtido. Manda aí no comentário o que você acha desse grupo. Quem você acha que vai vencer, se a Damon não vai perder jogo mesmo, enfim. Quero saber o que você achou. Deixa um like também, porque tá dando bastante trabalho. Tem sido um trabalho maravilhoso, mas ainda assim dá bastante trabalho. E eu espero vocês também no vídeo que vou fazer sobre o grupo B, o grupo da PEN, o grupo do Brasil. Tem, morro? Um grande abraço, é nóis e tchau.